Então agora a gente vai entender, em linhas gerais, essa primeira apresentação sobre o conteúdo do curso vai mostrar pra vocês uma visão geral do que a gente vai fazer aqui, por que essa matéria é importante, tá certo? Por que você não deveria ter terminado a sua gradação sem fazer ela? Mas assim, ela é importante, eu acho ela muito importante e por que que eu acho, é a minha percepção, que vocês vão aprender coisas que podem agregar ao conhecimento de vocês, principalmente porque eu sempre mantenho essa disciplina atualizada, eu tento trazer coisas mais recentes que estão sendo usadas no mercado pra usar dentro da disciplina, tá? Então, basicamente, esse curso, ele vai lidar com o grande problema da complexidade, tá? Que é um problema que todos vocês estão acostumados a lidar, porque quem é de computação hoje, lida fortemente com complexidade, tá certo? Só que a maioria, não, mas não sei se a maioria, talvez a maioria, né? Usa a internacional técnica do Go Horse, né? Todo mundo sabe o que é Go Horse, né? Se não souber, depois entra lá pra ver o que que é Go Horse, tá, né? É um método que, você sabe que tem três formas de fazer alguma coisa, um software, né? Existe a certa, a errada e a Go Horse, tá certo? A Go Horse, ela é igual a errada, só que ela é mais rápida, tá? Então, isso é importante saber. Então, muita gente acaba indo pro Go Horse quando começa a lidar com complexidade. E muitas vezes, vocês não tiveram oportunidade num curso, de estudar especificamente, não é? Como é que você lida com a complexidade, não é? Você aprendeu muitas vezes a programar, fazer coisas, mas não teve aquele momento que alguém chegou pra fazer isso assim. Cara, vamos pensar sobre sistemas muito grandes, né? Então, esse é o mapa do que a gente vai ver aqui na disciplina, né? E nesse mapa estão... Eu vou convencê-lo, né? E que existe um conceito, talvez vocês já tenham visto, de arquitetura de software, né? E que esse conceito vai ser a raiz pra gente trabalhar com os nossos componentes. Então, eu vou mostrar aqui, componentes são nada mais do que uma abordagem de modularizar coisas seguindo uma certa arquitetura, certo? Então, vocês têm que ter uma consciência de qual é a arquitetura que vocês estão pensando, certo? E depois a gente vai ver todas essas coisas. Então, começando falando sobre arquitetura e escalas, certo? Bom, eu gosto muito de mostrar, às vezes, exemplos em outras áreas, porque outras áreas me inspiram bastante sobre, por exemplo, como componentes podem ser uma coisa poderosa. E uma das áreas que mais inspiram os componentes é a área da indústria. indústria de artefatos, certo? Porque a indústria de artefatos, ela é repleta de exemplos de componentes muito bem sucedidos. Só que são componentes físicos e rápidos, né? Então, eu gosto muito desse exemplo, que é... Quem já visitou Salvador, eu morei 30 anos lá, mas quem já visitou, deve ter visto esse tipo de passarela, né? Que foi feita, né? Por um arquiteto conhecido como Lelé. E o grande lance dessa passarela não é o design dela, nem nada. É que ela era pré-fabricada e funcionava como um módulo, um kit que você ia construindo no formato que você queria, né? Então, isso foi muito interessante, porque eles construíram o que eles chamaram de fábrica de cidade. Eles montavam esses módulos. Em qualquer lugar que você quiser da cidade, você vai ver variações da mesma coisa. Ele construiu esses componentes básicos, que se combinam e se encaixam de formas diferentes. E montou diversas topologias de passarela. Na verdade, ele escolheu o que eu vou chamar depois de um estilo arquitetural, né? Olha essa aqui, olha. Essa aqui é bem complexa, porque é na frente do shopping mais movimentado de Salvador. Não sei se... não é mais o maior, mas é mais movimentado. Então, vocês veem quantas passarelas e como eles fizeram a construção, né? Eles também, nesse projeto que eles chamaram de fábrica de cidade, eles também construíram um outro pattern, um outro padrão, que servia para construir escola. Então, eles tinham essas escolas pré-fabricadas, né? Eles montavam esses componentes e depois a escola, basicamente, era uma combinação desses componentes. E eles tinham o que eles chamavam de fábrica de equipamentos comunitários. O que o pessoal chamava de fábrica de cidade, né? Eles usam fortemente, né? É... pré... pré... pré-moldados ou pré-fabricados. E isso permitia, inclusive, que você construísse as coisas muito rapidamente, né? A gente conseguiu... eu me lembro, naquela época, que houve uma explosão de surgimento de passarelas que eram construídas muito rapidamente usando esse tipo de tecnologia. Então, essa ideia que eu trouxe para vocês inspira a ideia do que a gente chama de component software. E note, existe uma diferença entre software component e component software. Claro, né? Componente software é um software feito de componentes, certo? Você decide que você quer usar componentes para construir, né? Então, por que alguém pensa em usar componentes para construir alguma coisa complexa? Então, imagina que você vai construir um sistema complexo, né? Alguma coisa muito grande. Você resolveu fazer a sua startup e vai ter lá uma plataforma toda complicada, cheia de coisa da sua startup, tá certo? Por exemplo, você imagina um hospital, né? Um hospital é um sistema complexo, pra caramba, tá certo? Eu acho interessante que quem não tem muita experiência com hospital, com software de hospital, tem gente que se mete e diz, ah, eu vou fazer um software aí para gerenciar esse hospital. É uma das coisas mais complexas que eu já vi na minha vida, tá certo? Eles têm N módulos, cada um tem trilhões de especificidades, tá certo? As coisas têm que se relacionar, as tabelas, né? Por exemplo, eu estava numa reunião na semana passada, eu fiquei sabendo que o sistema aqui do Hospital das Clínicas tem 3 mil tabelas. 3 mil tabelas. Eu não estou falando de software, só de tabelas, tá certo? Então, essas coisas são extremamente complexas, extremamente... E aí, quando alguém pensa, ah, olha só, vamos construir um novo software, né? O cara entra num dilema, certo? Por exemplo, quer ver um exemplo clássico? Pandemia. Pandemia chegou e um monte de supermercado disse, puxa, eu tenho que vender as coisas online. Certo? Ah, eu tenho que começar a vender o negócio online, né? Todo mundo viu isso, né? Eu virei comprador online de supermercado, certo? Qual o dilema que os supermercados entram? Por onde vender as coisas online? Por onde vender as coisas online? O que não de vender não entendi? Por onde vender as coisas online? Por não de vender? Por onde? Ah, por onde vender? Certo, por onde vender as coisas online? Por onde vender o que? Com a plataforma, com a metaforma? Isso significa o quê? Que eles tinham que pensar se eles iam desenvolver uma nova plataforma, né? Ah, vou juntar aqui a minha galera e vou fazer o meu software, certo? Ah, teve gente que fez isso, né? E teve gente que fez o quê? Ah, teve gente que foi lá, comprou e customizou para o seu contexto, né? Vocês devem entender, eu vi isso, eu vi supermercado e claramente construiu um negócio para ele, né? Contratou uma galera, a galera foi lá e fez o software. E teve uns supermercados que eu sei que compraram o software, porque, por exemplo, eu compro aqui. Ah, às vezes eu viajo para Salvador e eu vou comprar no supermercado lá e a interface é a mesma e o supermercado é diferente. Então, eu sei que tem gente que está desenvolvendo plataforma e customizando o supermercado. Então, esse é um exercício que vocês vão fazer agora, para me entregar no final da aula, certo? Então, vocês vão pegar uma folha de papel, colocar o nome de vocês, certo? Coloca o nome legível, por favor, porque senão na hora de registrar é dar um trabalho da mão. E o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês imaginem que vocês são esse supermercado, certo? Quais seriam as vantagens e desvantagens, tá certo? De você desenvolver o projeto da Estaca Zero ou comprar o sistema Pro? Vamos lá, não precisa ser a lista completa. Eu quero ver vocês agora. Quem é que escreveu o quê? Fala aí. Escolhe um dos dois e fala. É claro que a desvantagem de um vai ser a vantagem do outro, talvez, né? Mas vocês podem dizer. O que vocês acham sobre desenvolver do zero? Me fala uma vantagem. Customização, né? Porque se eu compro, por mais que o cara que vende diga, a gente customiza com sua necessidade. Mas isso tem um limite, concorda? O que mais? Alguém imagina outra vantagem? Você pode vender para os outros. É, eu não pensei nisso, mas pode virar um negócio. Sim. Tá, e que desvantagem teria que acaba sendo uma vantagem de comprar pronto? Preço. O preço. O preço, vocês acham que qual é o que é mais caro? Desenvolver do zero. Desenvolver do zero. Desenvolver do zero. É mais caro. E eu queria falar para vocês que só quem tem essa consciência é o pessoal de computação. Para a gente. Porque eu canso de ver os usuários falando para mim, ah, mas comprar esse negócio é muito caro, é melhor a gente desenvolver. Amigo, desenvolver é sempre mais caro. Tá certo? É, em tempo, alguém falou em tempo, né? Quando você compra, geralmente o negócio já está ali mais ou menos pronto, você vai customizar, às vezes dá leve no tempo para customizar, mas não é o tempo que levaria para desenvolver. Tá certo? O que mais? Ele pode ser melhor, é, pode ser melhorado com o tempo. Qual? É, o desenvolvimento internamente pode ser melhorado quando você compra também. Só que você tem que ficar aguardando, ou você paga por aquilo, ou você tem que aguardar, tem umas coisas meio estruturais, você tem que aguardar que eles queiram fazer o novo release, para ter aquilo para todo mundo, aquelas coisas que a gente já conhece, né? O que mais? Alguém quer destacar alguma outra coisa? Se a gente falasse dos supermercados que tiveram agora, certo? O cara ganha alguma coisa se ele desenvolver, além do que você já falava aí? A modelagem do software pode ser, pode ser, pode ser desenvolvida de acordo com o modelo de trabalho dele, então ele teria menos mudança no estilo. Boa, boa. Então, o modelo, ele reflete o modelo de negócio da organização. Não só tem menos mudança, mas muitas vezes, o modelo de negócio da organização é uma vantagem competitiva, tá certo? Que vai se refletir no software, tá? Então, isso é importante, certo? Às vezes você faz um negócio que ninguém tem e isso vai ser bom para você, tá? Então, eu percebi isso no software de supermercado, por exemplo, certo? Dava para ver que uma certa diferença ali no software era uma vantagem competitiva de um certo supermercado sobre o outro, tá? Então, é isso, né? A gente vai tentar tudo, você vai adaptar a necessidade, você explora conhecimentos de práticas domésticas e você tem um diferencial que é a vantagem competitiva, tá certo? Só que vai ser caro. Tem um aspecto que é muito importante, tá certo? Que as soluções sob medida, elas geralmente são localizadas, elas valem para aquele contextozinho ali, né? Se você expande seu negócio, se você vai para outras coisas, geralmente você vai ter trabalho para refazer aquilo. É muito difícil acompanhar a história da arte. É difícil, gente, vocês sabem, né? E o negócio está cada vez acelerando mais, tá certo? Ah, você terminou de desenvolver o sistema? Eu sou da época, antes do Windows. Tá? O cara fez o sistema em DOS. Tem gente que nem sabe o que é DOS, né? Aí achava que estava ali arrementando. Meu sistema em DOS, não sei o quê. Aí surgiu o Windows. Eu já dei curso na época de como usar o mouse. Eu só não sabia que era o mouse. Eu dei curso de como usar o mouse. Então, agora tem que desenvolver tudo de novo, né? Naquele tempo, a coisa ainda não era tão rápida quanto é hoje. Tinha gente que levou não sei quantos anos para converter o negócio em um Windows. Eu diria que tem até hoje. Vocês já viram? Às vezes eu entro em uma loja. E eu vejo que o cara ainda abre dentro do Windows um negócio que é um terminal lá. Um negócio ali e opera com o negócio. Eu falei, pelo amor de Deus. A gente está falando uns 30 anos, 40 anos atrás. Sei lá. Pelo amor de Deus. É difícil. Ah, o cara desenvolveu para o Windows. Agora está a software para o Windows. É o quê? Web. Oh, peraí. Ah, não. Roda no web, né? Mobile. E começa, né? É ruim, né? Acompanhar. Tem problema de interoperabilidade. Porque geralmente você não vai ter tempo para ficar se preocupando com interoperabilidade. Essas coisas. E pode chegar muito tarde. E esse é um dos principais problemas. Está certo? Por exemplo, na pandemia. Se o cara não tivesse já com o sistema rodando, ele tinha que comprar. Aí dá tempo de fazer o negócio. Uma vantagem de comprar tudo é que você pode contratar o custo. Vai ter menos tempo de implantação. E você vai ter o estado da arte, geralmente, né? Porque quem vende é que vai se preocupar com interoperabilidade e com outras coisas. Está certo? Mas, e quem já participou de qualquer processo de aquisição de software, eu já participei de vários. Porque eu trabalhei em muitas empresas também. Eu não fui a vida toda trabalhar a vida inteira na universidade. Inclusive desenvolvendo ou gerenciando equipes de desenvolvimento. E eu já participei de uma adaptação gigantesca de software que envolveu, sei lá, 40, 50 programadores só para adaptar para uma empresa que comprou. Está certo? E, às vezes, é muito difícil adaptar. Às vezes, dá trabalho, porque o que o cara pensou é diferente de como a empresa funciona. Está certo? Você acaba não tendo diferencial, né? Ah, eu não sou só de e-commerce, eu vou comprar uma plataforma. Aí, tudo fica igualzinho aos outros, né? Você não vai ter que reparar, né? Tem várias plataformas de e-commerce que você compra. Ah, todo o acompanhamento da entrega, tudo é igualzinho a de todo mundo, né? Vire e mexe ou parece alguém com uma ideia nova, com um negócio melhor, né? E ele não se adapta rapidamente às necessidades. Isso é um fato. Então, surge essa ideia de componente software. A ideia é que, ah, e se ao invés de eu resolver tudo numa tacada só, eu segmentasse o meu problema em pedaços, sabe? Ou seja, eu poderia ter um sistema que a gente pode compor coisas, conectar coisas, né? Uma parte eu posso comprar, uma parte eu posso desenvolver, né? E isso permitiria que eu tivesse esse meio do caminho. E eu vou mostrar para vocês que tem diversos cenários em que isso é interessante. Então, a ideia dos componentes, ela surgiu desse sonho. De que você poderia desenvolver um software onde você ia ter lá o repositório de componentes, tá certo? Você ia juntar e conectar esses componentes e ia, então, fazer o deploy do seu sistema. A gente vai estudar isso sobre diversas perspectivas. Inclusive, fazer uma crítica a esse modelo mais simples. Porque eu vou mostrar para vocês que os componentes, eles podem ser trabalhados em várias escalas. E em algumas escalas, a coisa não é tão simples assim, tá certo? Mas, essa é a raiz, é como a coisa surgiu, como as pessoas pensaram que seria o desenvolvimento de sistemas de software. Para mim, um grande aprendizado, quando você pensa em módulos, é que você começa a... Você tem uma ferramenta na sua mão para tratar o problema em escalas, tá certo? E isso, para mim, é fundamental. A gente vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês uma progressão muito interessante de modularização que começou quando os caras falavam assim... Ah, a gente tem um negócio chamado função. Vocês aprenderam em C ou em Java, ou seja lá no Goiás, vocês... Na verdade, vocês não sabem que existia um antecessor da função que se chamava parágrafo. Não queiram saber o que é parágrafo, tá? Naquele tempo, as pessoas viviam... Rotina também. Hã? Rotina. Rotina. Cara, era um negócio assim... Tudo bem, aí surgiu a função. Quando surgiu a função, o cara disse, pronto, agora eu consigo quebrar meu software e resolver tudo. Aí o cara viu que função era um negócio muito pequeno. Chegou uma hora que você vai ter quilhões de funções. Aí inventaram um negócio maior, clássico. Ah, legal, clássico. Aí chega uma hora que você também vai ter quilhões de classes. Então o componente vai ser uma unidade maior ainda. E o interessante do componente é que você pode ter N escalas. Você não vai trabalhar numa escala só. Então N, na verdade, é um ferramental para você pensar, trabalhar o problema e organizar o teu problema. Então, imagina que você fosse sair... Você sair daqui, né? E resolver se fazer uma viagem para as Maldivas. Eu sei que a crocodilagem faz isso com o cara que está no sábado de tarde assistindo aula, depois de ter assistido a mãe inteira a aula. Aí só teve uma hora e meia de avião. Eu sei que é crocodilagem. Mas tem que ter um momento de crocodilagem na disciplina, certo? Você quer ir para as Maldivas. E você resolveu ir de barco. Bate no peito e fala, eu vou de barco. Vou velejando ainda sem motor, certo? Quem quer saber o que é velejar, vai visitar o Museu Aleixo Belove, em Salvador, para ver um cara que fez várias voltas ao mundo de barco. E lá eu devia até ter trazido as fotos do museu. Eu devia. Porque lá você aprende essa lição aqui, ó. Como é que você chega de barco? O problema é o seguinte. Está aqui, mas não. Se a gente for fazendo uma palma, que tem o detalhe que a gente precisa, tudo na mesma escala, não cabe no barco de tanto papel que vai ter. Está certo? É muito barco para as Maldivas. Está certo? Como é que você resolve isso? Ah, bota no... Bota na memória. Não, não é assim que resolve. Até hoje dá para resolver isso, talvez. Mas é claro que se você estiver no meio do oceano, o seu contato quebrado, se você tiver sem sinal, é um pouco diferente da vida urbana. Geralmente você morre. Não é? Como é que você resolve? Como é que o pessoal resolvia essa questão dos mapas? Quem sabe? Alguém tem? Vários mapas. São vários mapas. Mas se você pegar mapas, na mesma escala, daqui até as Maldivas, também não vai caber no barco. Mesmo que sejam vários. Certo? A misturação. Ninguém imagina? Ninguém sabe como é que um cara veleja, né? Por estrela. Por isso não. Velejar por estrela tudo bem, mas e os mapas? Como é que fica? A ideia básica é que o cara que veleja, ele trabalha com escalas. Então, por exemplo, imagina que ele vai sair de Guarujá, né? Porque ele não tem costa, tá, gente? Tem que ser de Guarujá. Ele vai sair de Guarujá. Aí, ele... Só que, essa saída de Guarujá, ela é importante, porque vai ter banco de areia, vai ter os rochedos. Então, de Guarujá, ele precisa ter um mapa numa escala bem boa, pra ele saber como é que ele sai de Guarujá sem acertar o banco de areia, ou como é que ele fala. Tá certo? Só que, na medida que ele vai se afastando da costa, né, você tem o que a gente chama de mar aberto. Você não precisa ter um mapa detalhado do mar aberto, porque o mar aberto é o mar aberto, né? Certo? Você precisa saber as grandes decisões, em que direção você vai, as grandes correntes. Aí, tem aquele mapa que mostra as grandes correntes. Então, você pode trabalhar com escalas diferentes, né? Você pode ter mapas em escalas diferentes, pra você ir passando aquele trajeto. Tá certo? E aí, você vai trabalhando com esses mapas numa escala diferente. Na medida que você vai se aproximando de onde você quer chegar, e vai se aproximar da costa do lugar, novamente, você precisa de mapas mais detalhados. Tá certo? Quem já leu o livro dessas navegações, 100 vias entre o céu e o mar, ali, clique. Leia. Excelente livro. Bom, né? Ele fala de um problema que ele teve, que ele precisava de mapas detalhados dos lugares onde ele ia chegar ali perto. Ele precisa disso, né? Aí, você vai detalhando. Você vai tendo mapas mais detalhados da região onde você quer chegar. Então, eu acho que o cara que navega, ele trabalha com escalas. Tá certo? E a gente da computação, muita gente não aprende a trabalhar com escalas. O cara da computação, a escala dele é linha de código. Ele tá ouvindo o cara falando problema e já tá ali codificando o negócio em Python, ou em JavaScript, ou em Flutter, ou em sei lá o que for. Então, a gente, às vezes, não aprende a trabalhar com escalas diferentes. Mas, na verdade, quando você aborda um problema... Por exemplo, o pessoal que trabalha com essa área de mapas, né? Eles trabalham com escalas a vida toda. E eles têm formas diferentes de representar cada escala. E a gente pode, na computação, trabalhar com escalas. E uma das ferramentas muito úteis, se você quiser trabalhar com escalas, são os componentes. Por quê os componentes? Eles não são a única ferramenta, tá, gente? Não são. Tem outras, mas que essa disciplina não trata. Ah, design patterns. Design patterns é uma forma de se lidar com escalas. A própria arquitetura, o estilo arquitetural que eu vou mostrar aqui, é uma forma de lidar com escalas. Essa disciplina não é sobre arquiteturas. Mas usa arquiteturas pra vocês aprenderem a lidar com os componentes. Tá? Então, quando você pensa em escala, você pode pensar desde a escala mais baixa, e você pode ir pensando, né? Como é que eu saio de uma escala alta, componentes que a gente vai ver de granularidade alta, que são grandes blocos, que vão operar muitas vezes como serviços, tá? E como é que a gente abre esses componentes e vai vendo o que tem ali dentro? Que podem ser componentes menores, que se interligam pra fazer o negócio. E você pode descer mais ainda, você pode ir descendo, 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 até você chegar na sua arquitetura. Então, a ideia básica é que os componentes vão te dar esse ferramental pra você trabalhar com escalas. Certo? Mas pra fazer isso, a gente tem que começar a ter a noção do que é uma arquitetura. Certo? Então, no fundo, eu vou mostrar pra vocês que não adianta nada eu ter explicado esse negócio de componente se a gente não entender o que é uma arquitetura, né? Por exemplo, quando o Lelé fez essas passarelas, ele não construiu só as peças. Ele construiu um estilo arquitetural que guia a forma como eu combino as peças. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente tá pensando nas grandes decisões, né? Como é que eu vou resolver os grandes problemas? Certo? E ele desconsidera os detalhes naquele momento. Você vai pensar na forma, né? Então, ele vai se concentrar no sistema como caixas pretas. Certo? Então, às vezes as pessoas não prestam atenção. E nessa disciplina, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E hoje a gente vai fazer um exercício em cima disso sobre a importância de saber lidar com arquiteturas. Certo? Como as arquiteturas, elas vão guiando a gente no processo de resolver problemas. de trabalhar com componentes, por exemplo. Tanto que, se você pegar a galera que fala sobre arquitetura, né? A definição mais corrente é que uma arquitetura vai ter, vai ser definida pelos componentes e pelos relacionamentos entre esses componentes. Aí você vai falar, mas André, esses caras, eles estão falando dos mesmos componentes que você falou, tá? A resposta, como a gente vai descobrir nesse curso, é que a palavra componentes, ela tem várias possíveis interpretações. Tá certo? E quando eles estão falando de componentes aqui, não necessariamente é aquele conceito de componente sófita que eu mostrei lá no começo. Mas a relação entre as duas coisas é muito forte, como eu vou mostrar pra vocês. E a gente pode usar essa interpretação mais abrangente de componente pra se beneficiar da ideia das escalas como eu vou mostrar. A arquitetura, ela vai ser importante porque ela serve pra você se comunicar com as pessoas. Você diz, olha, a gente quer fazer uma coisa desse jeito aqui. Tá certo? Você pode antecipar decisões de projeto e você pode abstrair, né, transferir a abstração do seu sistema como eu vou mostrar aqui. Tá? Bom, esse primeiro é só uma visão geral, depois a gente vai entrar nas arquiteturas. a gente vai estudar aqui vários estilos arquiteturais, eu vou falar sobre estilos arquiteturais e a gente vai ver como eles impactam nos componentes, como é que os componentes interagem com essa ideia. O que que é padrão ou estilo arquitetural? Isso é uma coisa que foi descoberta há muito tempo. Eles descobriram que os programas, eles têm uma certa similaridade entre si e que você poderia ter um padrão como você faz aquilo, né? E esse padrão foi o que se chamou de padrão ou estilo arquitetural. E, quando você define estilo arquitetural ou padrão, você vai falar de componentes e vai falar de conectores como você falou lá na arquitetura. Tá? Tudo isso, a gente, é só uma visão geral. Depois a gente vai entrar em detalhes de cada um desses conceitos. Tá? Então, por exemplo, tem, é... Ah, então, a noção de componente, né? Que eu falei pra vocês, ela vai ser uma noção de bastante abrangente. Existe o conceito de componente que está na arquitetura, que ela é uma visão bem ampla de componente, certo? E bem maleável, como eu vou mostrar pra vocês. Depois existe a noção de componente 1ML, que a gente vai estudar aqui e existe a noção de componente de software, que de todas é a mais restritiva. Então, a gente vai aprender que se eu souber organizar o estilo arquitetural, como o Dataflow, por exemplo, eu vou conseguir montar o meu sistema, né? Então, a gente vai pegar um exemplo aqui, eu vou trabalhar com vocês, vendo, por exemplo, um software que consegue combinar componentes pra fazer, por exemplo, análise de dados, como o Orange, né? Então, você consegue usar o Orange pra combinar coisas e fazer análise de dados. A gente vai ver que a gente pode organizar componentes por papéis, como o Model View Controller, tá? e como os componentes vão se coordenar pra você poder fazer esse negócio funcionar de verdade. A gente vai ver como componentes conversam por barramento, papéis diferentes dos componentes. a gente vai aprender que os componentes podem ter escalas diferentes, tá certo? E que eu posso desenhar as escalas, né? Por exemplo, você pode imaginar que essa é uma escala, né? Você tem aparelhos inteiros, né? Subsistemas de som inteiros e você plugue esses componentes. Mas você pode imaginar uma escala menor também, você pode imaginar lâmpadas, fios, soquetes, uma escala menor, né? Então a gente vai aprender aqui essas imagens que eu tirei de slides do curso, né? Como é que a gente vai usar a ideia de escalas pra ir desenhando as coisas em escalas diferentes e detalhando como as coisas de uma escala interagem com a escala maior, tá? Seguindo um estilo arquitetural. Bom, a gente vai aprender os conceitos de componentes, por que que eles são importantes, a gente vai aprender os princípios básicos. Eu não vou entrar neles hoje. A gente vai aprendendo gradativamente na medida que eu introduzi, nos assuntos. Existe o conceito de componente 1ML que a gente vai explorar aqui. Uma anotação pra desenhar eles. Então, vocês aprendendo 1ML, usando principalmente pra classes, etc. A gente vai começar a usar eles agora pra fazer componentes, pra conectar componentes e assim por diante. Pra especificar como é que o componente funciona por dentro. Bom, a gente vai aprender, por exemplo, que se você souber usar os componentes, você vai ter coisas como, por exemplo, tudo que é visível daquele componente vai ser feito através de uma interface do componente. e isso vai permitir inclusive, e a gente vai treinar um pouquinho isso hoje, que os componentes podem ser intercambiados entre si. Tá? Então, a gente vai aprender essa ideia de que os componentes eles são projetados pra que você possa combinar com outros componentes. que é a ideia de composição, né? E, uma coisa que a gente vai aprender aqui também é que você pode botar componentes dentro de componentes dentro de componentes. Isso é um conceito do princípio do negócio, né? Os componentes são coisas que a gente também vai ver aqui o ideal é que você tenha um pacote padrão pra distribuir os componentes de forma que as pessoas possam reusá-los. Né? Então, quem trabalha com essa tecnologia vai entender que existe uma forma padrão de você distribuir, reusar, reativar, etc, etc. Né? Que você pode ter essa tecnologia pra trocar os componentes por exemplo, alguém tava falando pra mim aqui sobre múltiplas plataformas, né? Você saber usar componentes que são intercambiáveis é uma forma poderosa de você pensar em software de múltiplas plataformas, certo? Apesar de que me disseram aí que o Flutter resolve tudo numa tacada só e talvez essa aula seja... Não, pode ser que seja componentes dentro do Flutter, para as plataformas. Práticas de como fazer componentes, né? Alta coesão e baixo acoplamento, vamos falar sobre isso. E finalmente, a gente vai dar passada por algumas tecnologias. Desde coisas basiconas de programação como Java Binks até Web Components, né? Como isso tá sendo usado na web e como é que tem biblioteca sobre isso nesses sistemas que usam apps online, componentes distribuídos, né? Como é que componentes são usados para fazer load balance, por exemplo. e a abordagem de containers que são componentes de alta, de alta, geralmente são de alta granularidade, né? Bom, essa é, essa foi uma passada rápida sobre tudo que a gente vai ver na disciplina. eu vindo